O CT Segurança nasceu com o propósito, unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construí um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de co-working dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital e está junto com você, todos os dias, com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube, com o Café com Segurança. Webinars ao vivo, segunda a sexta das 8h às 8h45, seu programa matinal para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 Segundos de Segurança, o Talk Show da Segurança com entrevistas incríveis. O Happy Hour da Segurança, um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias. O tradicional Security Talks da Vandia, agora na sua versão online em parceria com o CT. E o novo programa Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CT Cast, o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é pra você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança. Senhores, estamos ao vivo. Fala, guerreiros! Fala, galera! Muito bem-vindos ao nosso Café com Segurança, de número 99! Ah, esse patiou a utilidade do Adalberto agora, cara! É porque se eu perguntasse pra ele, ele ia falar que era de número 93! Fala, galera! Caraca! Bem-vindos ao nosso café! Todos os dias aqui, das 8 às 8h45, trazendo informação pra que a gente possa transformar em conhecimento. Afinal, nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais. Unidos, somos muito mais fortes. E é muito bom estar todas as manhãs aqui com vocês. Eu, Kleber Reis. Silvano Barbosa. Eusébia Matoso! Eu! Essa é a nossa mascote, galera. Dei aquele tempinho pra você não falar que a mascote é o Cristian Visval. Cristian Visval! Adalberto Benhaja! E o nosso convidado especial de hoje, ele que todas as manhãs tá aqui no chat conosco, interagindo, divulgando o nosso trabalho do Café com Segurança. Zé Roberto, da Techboard, tá aqui com a gente. Bom dia, Zé! Bom dia, guerreiras e guerreiros! Fala, galera! Ele que já gravou, inclusive, um CTcast conosco. Emocionante o CTcast com o Zé. Muito legal. E, galera, a gente tá... Vale a pena escutar. Vale a pena escutar. Tá lá no Deezer, tá no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Nesse domingo teve episódio novo, já são 30 episódios. E esse é um semanal, todo domingo, às 9 horas da manhã, sai o podcast. E agora o pessoal tá retomando as atividades, tá voltando aí a dirigir. Coloca lá no carro, sincroniza com o carro e ouça os podcasts do CTcast. Estamos transmitindo para o Instagram, Silvano Barbosa. Sim, senhor, estamos! Muito bom, muito... Muito bom, galera do Insta, muito bem-vindos. Pessoal do Facebook também, do CT Segurança. Face da revista Segurança Eletrônica. É muito legal ter vocês conosco. Mas, se você ainda não tá inscrito, ó, vem aqui pro YouTube. YouTube.com.br CT Segurança. A gente interage com a galera que chega cedinho aqui conosco no YouTube. E já manda um oi aqui no chat. Não é isso, Zé? O Zé é todo dia lá. Exatamente, todo dia eu tô lá. Três primeiros, todo dia. Tem interação dele lá. Vamos ver quem que tá aqui. Quem que chegou primeiro hoje. Grande, hein? Roberto Coletti. E outro, hein? Ó, estarei em voo e assistirei mais tarde. Ele entra, interage com a gente. Ó que legal. E já fica aqui registrado. Alan Silva também tá conosco todos os dias. O Rodrigo Camargo. Lima, da Ibragesp, Autodefesa Brasil. Todos os dias aqui com a gente também. Bom ter você conosco, Lima. Tiago Carnavali. O José Lopes, da Seguros JL. Aviane. Fernando Sois Silva, da Performance Lab. João Gabriel Barreto, da ICTS. Grande Renato Buiu também já esteve conosco. Bom dia, guerreiros e guerreiras. Antônio Moimaz. O Paulo Bom Fogo, lá da Alphacense. Grande Benedantas. Eitan Magal. Bom dia. Margarida Medrano. O pessoal da VF. Vamos lá. VF Treinamentos. Renato Vicente. O Ângelo Valério. Josué Praes. Grande Josué. Ó, o Josué, inclusive, hoje temos programação, né? Vamos falar da nossa programação. O ato de loucura do Segurança em Pauta. Vamos falar da programação. Esse programa que é sempre tão equilibrado, né? Tão de alto nível. O Douglas Carreteiro também. O André Alchoa. Jefferson Fonseca. O Carlos Irochi. O Daniel Rocha. O Ângelo Valério. Pessoal do Marketing da VF. Grande Karim. Bom dia. Ângelo Valério. Já falei. Já falei. Quem mais que tá aqui? O Rogério Borges. A Clarita lá da Xcabos Distribuidora também está conosco. Eduardo Barbosa. Cara, muito legal. Eduardo Barbosa é da Ping. Integradora lá de Dourados, Mato Grosso. Caramba. Muito legal. Ter vocês conosco. Gerando conteúdo aqui no nosso Café com Segurança. De número 99. Não é 93, viu, Adalberto? 99. Ah, é? Isso é bullying. Isso é bullying. Mas quem sabe amanhã seja o dia 93. Não. Amanhã é o episódio número 100. E a gente tava falando de programação. Só amanhã saberemos. A gente tava falando de programação, mas o CT Segurança gera muito mais conteúdo além do nosso Café com Segurança. Silvano Barbosa, como está a nossa programação do dia? Nossa programação do dia de hoje, 10 de agosto. Estamos agora com o Zé Roberto falando sobre custos total do projeto de segurança. Às 17 horas temos arquitetura de segurança com uma convidada especial a Gisele da Tecnisa falando sobre projetos para futuros edifícios. A Tecnisa é uma empresa que já tem muito balizão. Ela chama o mercado para discutir os projetos, né, para que ele saia já pronto da melhor forma possível. E nós temos 19h30, programa especial de segurança em pauta com nós, o time do Café com Segurança. Ah, já tem coração! O quarteto estará lá no nosso programa. programa, que hora que é? 19h30, é isso? 19h30, horários de Brasília. É, meu amigo. Hoje é um programa muito especial. E é muito legal, muito bacana podermos tratar de temas de gestão, falar... Eu não entendi o que o Benedanto se dizia no chat, mas ele chamou o Adalberto de Alphabeto. É porque um pouco hoje eu falei com o Adalberto e eu tô com a Castanholas, né? E o corretor já chegou agora. Rapaz! Olha isso! O grande Roberto Costa chegou aqui com a gente também, o Sando dá direita. Vai ficar no magracinho. O bullying é antes, durante e depois. Segunda... Zé, Zé, segunda-feira. Estamos começando a semana e já começa com uma dessas. Na semana do nosso episódio número 100. Na semana. Bullying no pré aqui, no aquecimento, no armário, já é difícil. O que você vai passar mal, gente. Olha lá. Certeza. Zé, é muito bom tê-lo aqui com a gente. É que vai ficar magracinho. Foi muito bom. Bora, bora. Vamos falar de custo total. Custo total do projeto de segurança. Não tem mais projeto nem custo. Calma. Vamos lá, Zé. Super importante, galera. A gente entender e a gente poder ter uma visão sistêmica quando a gente vai fazer uma aquisição ou uma venda. Isso também pode ser um argumento de venda quando a gente fala em venda de projetos, em venda de sistemas e até de equipamentos. O importante é a gente entender que o pessoal, o consumidor principalmente, ele está normalmente acostumado a só ver o custo da aquisição, o custo inicial. mas ele é o primeiro, é o primeiro item de vários itens que a gente tem que levar em consideração para falar sobre, alguns chamam de TCO, total cost, ownership, custo total de propriedade. Não tem muito termo bacana, mas a gente vai falar do nosso segmento, Zé. O que você tem? Como é que você pode dar uma introdução para nós desse tema tão importante de ter essa visão do custo total do nosso projeto de segurança? Bom, primeiramente, bom dia, guerreiras e guerreiros. Agradeço ao pessoal aqui do CT. O CT é uma baita iniciativa que tem tido um papel fundamental para a gente no mercado. Agradeço a vocês aqui que estão na telinha e ao pessoal que está presente e prestigiando a gente, que estou vendo aqui ao lado. Dizer que aqui o bullying é pré, é no programa e pós-programa. Não tem jeito. É pré, durante e pós, né? É pré, durante e pós. Falando de um pouco, dando uma introdução para discutir com o pessoal, o assunto é longo, não dá para esgotar em um programa, mas pelo menos a gente dá aí uma ideia. A gente fala sobre o valor real de um sistema de segurança. Eu acredito, eu venho estudando isso, que envolve uma combinação de custos, muito além do custo inicial da aquisição. Esse desafio é do mercado todo e na Techboard, lá para a gente, não é diferente. A gente vem estudando isso com a equipe técnica e comercial, como é que a gente pode calcular o custo total do projeto de segurança. Vou mostrar realmente o retorno, né? A gente estava conversando um pouco antes aqui com o Andalberto. O custo total do projeto, ele é próximo ao ROE, que está ali em seguida do ROE, né, Andalberto? Quando o aplicador quer saber quanto retornará sobre a receita gerada ou o fato sobre a economia gerada no projeto. E, às vezes, os clientes finais, eles tendem a equalizar as propostas tendo apenas o preço com o maior peso, devido ao impacto geral dos custos iniciais, né? E o desafio que a gente tem, como eu falei, faz parte desse B2B. É demonstrar a economia ao longo do tempo, ofertar tecnologias aí para promover a segurança com a economia, né? E formatar parcerias, né? Que acho que é o grande negócio da gente, com integradores capacitados a operar e manter um sistema, né? Então, nesse meu estudo, nesse meu aprendizado aí, eu tenho alguns pontos que eu gostaria de conversar aí com vocês aí, de a gente discutir um pouco, né? Acho que é importante. Não tem receita de bolo para esse assunto, mas eu acho que é interessante falar, né? Falar um pouco sobre custo inicial, falar um pouco sobre a operação, manutenção, tipo de inatividade que um projeto, um sistema pode dar, economia e o resultado de uma forma global, né? Acho que é por aí o caminho, né? Tá certo? Vamos lá, então. Ó, galera, vamos falar sobre cinco itens importantes, dicas para que você possa compor aí o custo total do projeto, alertar, gerar negócios a partir disso. Então, vamos falar desses cinco. E, galera, vou chamar vocês para ajudar. Dá um like nesse vídeo. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, super importante, para que a gente possa compartilhar esse conhecimento com mais pessoas, fazer com que ajudar o algoritmo do YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e levar esse material, fazer chegar a mais pessoas do nosso segmento. Zé? É bom, a gente sempre fala de subir o sarrafo, né? A gente podia ter uma meta para amanhã, 8.500 inscritos, hein? Completar 100 cafés com 8.500, ia ser show, hein? Incrível. Somos em 8.400 pessoas orgânicas aqui no canal e é um crescimento degrau a degrau e o pessoal entendendo a relevância do conteúdo que vem sendo gerado, do tempo doado por toda essa equipe aí para poder levar a informação para o segmento. Vamos bater essa meta, Adalberto, boa? 8.500 amanhã no nosso café. Galera, ajuda aí, chama teus colegas, pessoal das distribuidoras, pessoal das distribuidoras aí, os fabricantes. Vamos fazer esse canal ter ainda mais relevância. Zé, falamos que vamos falar de cinco, é isso? Primeiro deles... Cinco itens rápidos aí, Kleber. Show. Primeiro deles, é o que o pessoal normalmente vê. É o primeiro. Custo inicial. Custo inicial. Que é o que até normalmente o pessoal acha que é o único, né? Talvez eu ache que esse é o grande barato dessa conversa hoje. Pois é. É falar que existe o custo inicial, óbvio, mas se existem outros quatro... É relevante. Ele é relevante, mas não é o único. E tem uma pegadinha nisso, que muita gente se preocupa tanto com o valor da venda e esquece de ver o valor da compra, né? Porque ele não é o único, mas também é primordial, porque quanto melhor eu compro, melhor minha lucratividade, né, Adalberto? Não, com certeza. Mas assim, eu acho que o grande barato é que o custo não é toda a brincadeira, né? E aí o Zé vai discorrer bem sobre isso daí. E aí eu acho que até para nós, que a gente está mais próximo do cliente final, enfim, os integradores, mas obviamente com todo o suporte e apoio dos fabricantes, distribuidores e tudo mais, a gente conseguir pegar as dicas que a gente vai falar hoje para a gente conseguir falar para o cliente, porque o cliente sempre vai tendencionar a querer falar só de custo, né? E aí a gente conseguir mostrar esse custo total efetivo do projeto que o Zé vai dar as dicas de todos os pontos, para de repente é aí que a gente consegue mostrar que o nosso produto não é caro. Galera. Ele só tem às vezes um custo inicial de investimento um pouco maior, mas depois tem outras grandes vantagens que fazem esse dinheiro voltar, né, Zé? Adalberto, semana passada a gente falou dos carros, né? Sim. E é um exemplo que o pessoal está mais no dia a dia, de repente, da nossa audiência. É uma analogia bacana, né? Uma analogia de falar, cara, legal, comprei um carro. Então, cara, mas não é só comprar o carro, você tem que saber os custos de revisão. A cada X mil quilômetros, você tem que parar o carro para a revisão. Seguro. Você vai gastar no lavar rápido, né? Você vai, ele tem que, né, se você ficar com uma crosta em cima do parábolo, você não vai nem enxergar. Você tem que abastecer o carro. Tem consumo. Agora, vamos trazer isso para a nossa realidade, Zé. Bora lá. É, é difícil mesmo. De cara, como bem falou o Adalberto, né? O cliente, ele tem que estudar o custo inicial, sem dúvida nenhuma. Ele tem que entender se ele vai optar na modalidade de venda ou locação da solução, que é importante, né? Por exemplo, nós lá na Techboard, a gente atua, logicamente, nas duas. A gente pode vender e tem capacidade financeira para fazer a locação. Então, esse estudo inicial já é importante do custo inicial para esse cliente, né? A gente pode aliviar o impacto inicial para o integrador e para o cliente, no início, locando. Mas não é só isso aqui, né? Que a gente está falando. É simples assim. Implantação é custo inicial, porque, além da compra, o cliente vai ter que avaliar o integrador junto com a gente ali, fazendo aquele trabalho. Muitas soluções aí são compostas por vários hardware sistemas, precisa de integração complicada às vezes, né? Dá um trabalho danado para o integrador e para o fabricante. Vários dashboards numa central. Precisa, como a gente fala, de engenheiro da NASA, né? Para instalar o sistema, né? Muita gente, muito investimento em tempo e dificuldade de startup, inclusive. Mas, enfim, custo inicial é isso, é aquele impacto do preço, onde, em geral, o comprador chama ali, o integrador chama o Adalberto e fala, Adalberto, o concorrente aqui é R$100 mais barato. Entendeu? Começa assim. Então, o item 1, custo inicial, é isso, é o impacto. Na internet, que é uma coisa que a gente tem discutido. Ah, no site, você dá o preço, o cara entra, ah, no site está R$200 mais barato. Exato. Não é um produto final de prateleira, onde você vê ali um telefone, e ali numa loja pode estar mais barato que outro. É um outro tipo de compra. Aqui nós estamos falando de segurança e de solução, tá certo? Realmente é isso que vocês estão falando aí. O item 1, eu diria que ele é simples assim, é o custo, é o impacto. É onde a gente, às vezes, é derrubado. Por isso que a gente tem que tocar no assunto, para entender. Vamos seguir, gente? Vamos desafiar o comprador no restante? Não é esse que eu entendo como item 1. Alguém quer comentar? O item 2 é a operação, é entrar direto... Eu vou falar uma experiência minha como integrador, Zé. Interessante. Ainda nesse primeiro, tá? Uma vez a gente estava fazendo um projeto numa rede hoteleira. E aí um dos gerentes de uma unidade ligou e falou, cara, esse preço tá absurdo. Vocês estão quase que me chamou de ladrão. E desafiando, né? Deixei ele falar. E aí no final... Porque o equipamento é igual. É o mesmo equipamento. Tá aqui na internet, aqui... Mais barato. E no integrando, o Adalberto fala isso também. A questão de agregar valor. E aí eu perguntei para ele, falei, escuta, querido, quanto custa uma latinha de Coca-Cola no teu frigobar? Aí o cara ficou pensando. Eu falei, é o mesmo preço do supermercado? Ou você agrega valor? Ou se tiver amassadinha, você vai e troca? E você tem que gastar energia para gelar? E você tem que dar manutenção no frigobar? Todo esse custo está envolvido na entrega? O produto é o mesmo? Estoque. O produto é o mesmo? Ah, é a mesma latinha do mesmo fabricante de Coca-Cola e com preços diferentes. Porque num, ele está entregando valor. É a diferença do preço do filé lá no açougue e você comer num restaurante com toda a comodidade, com todo o clima, tudo que está envolvido nesse processo. Então, esse é o primeiro. A gente já está desafiando o pessoal e dando argumentação para discutir em cima do primeiro, que é só o preço. Custo inicial, às vezes, do mesmo produto. Mas vamos lá. Não é só isso, né, Zé? Vamos para o segundo? Operação. Então, operação. Fora a cachorrada latindo aqui, peço desculpas, né? É a operação de casa essa, né? Operação no projeto é assim, né? Só manda eles se inscreverem no canal também. É, no canal. É, não tem problema nenhum. São oito com quatro gatos, doze. Doze inscrições. Já colaborei. Para falar de operação, eu vou dar um exemplo prático, né? Nós tivemos aqui no PNL B2B, um gestor de segurança da Cressol, né? É o Lucas Stasiak. E ele falou a respeito do desafio de atuar na gestão de segurança da Cressol em 17 estados com mais de 550 agências, né? Então, você começa a ver o que é uma operação de verdade mesmo, né? 200 DJI, 3 mil câmeras, 2 mil sensores, 250 geradores de fumaça. E ele tem apenas quatro operadores por turno. Então, será que a operação dele é mais simples, é mais fácil? É isso que a gente tem que tentar mostrar para o nosso cliente. Como é que é a operação desse sistema que você quer implantar? É uma central clássica, onde tem lá 12 monitores, 15, e tem um monte de gente olhando e não enxergando o elefante passar na frente? É aí que começa. E aí você entende que você tem um sistema disruptivo, onde a central é de monitor preto, por exemplo, e o monitor abre quando tem um pré-alerta, um pré-alerta, ou pré-alarme, desculpa. Então, com isso, valoriza a operação. E isso minimiza os custos. Você pode abrir OES, ordem de serviço, liberação de imagem, tudo, uma operação simplificada, né? Pensa numa operação com o integrador próximo, que muitas vezes eles estão juntos, tá certo, Adalberto? Fazendo ali uma operação. Vai ser simples ou vai ser complicado chamar o integrador? Vai ser simples ou vai ser complicado ter ali uma assistência do integrador no dia a dia na operação? Então, eu vejo que o índice operacional bem grande que a gente tem é medindo a performance de operadores, medindo o histórico de ocorrências, etc., tudo de operação simplificada. Se a operação for simplificada, o operador consegue saber toda a visualização de dados, consegue ver o indicador com tranquilidade. Por quê? Porque está havendo um sistema que atua operacionalmente na hora da demanda mesmo. Então, já é o segundo... E esse é um ponto bacana, né, Zé? Que é a gente sempre conseguir olhar realmente com foco no cliente, né? O qual é o... Como ele vai operar. Porque nesse ponto que você está falando, e isso acontece bastante, às vezes o pessoal... A integração mais focada na tecnologia, vai lá e, de repente, desenha o projeto só pensando em entregar a solução, a tecnologia. Então, a câmera funcionando, o câmera por, o controle de acesso, etc., e tal. Mas é interessante a gente entrar um pouquinho de como o cliente vai utilizar, mesmo que, de repente, a gente não seja a empresa que tenha o serviço ali de operação. Porque aí o cliente fica mais fácil de ele entender o custo que ele está tendo total, né? Porque, senão, a gente, de repente, está orçando apenas lá o sistema. Ah, infraestrutura, câmera, software. Mas depois o cliente vai ter, eventualmente, uma outra despesa para operar isso, né? Então, a gente desenhar o projeto de tecnologia olhando como o cliente vai consumir isso que a gente vai instalar, quanto ele vai gastar, quanto ele vai precisar de ter de gente, qualificação dessas pessoas, etc., e tal, vai de encontro com esse componente do custo da operação, né? Exatamente. Com isso, a gente facilita a vida do cliente final. E a gente tem que destacar e perguntar para ele como vai ser a operação do seu sistema. Olha aqui, nós vamos mostrar do nosso. Seja o nosso lá da Techboard, seja o dos concorrentes, eles têm que ter essa visão de mostrar exatamente onde eles estão aplicando as suas soluções. Estão rindo que tem um barulho de alguém aí no fundo, né? É o Cristian, ele tirou o negócio do casaco para parar de ter ruído e entrou ruído do mesmo jeito. É o papagaio, alguma coisa aí? São os pássaros aqui. É o papagaio, é o palmeiras. Antigamente era o papagaio, palmeiras, né? Palmeiras. Hoje nós não falamos de futebol, pessoal. E pior que são os papagaios mesmo, cara. Não daria para ver aqui, mas está cheio de papagaio aqui numa árvore. Mó legal. Mó legal. Mó legal. Eles ficaram aí uma semana aí. Semana que vem eles vão entrar ao vivo tocando flauta. Então, acho que eles são saudáveis da flauta. Você já está ensinando, Cristian? Meu Deus. Essa tradição familiar milenar peruana. Peruana. Bom, na parte operacional aí, na parte da operação, é isso. É dar esse destaque completo aí para o integrador e para o cliente final para que essa solução se demonstre e ele que vai ser simplificada. Você tem que entender do negócio do cliente nessa hora e mostrar para ele como ele vai atuar e como ele vai trabalhar com essa solução e com esse parceiro que está indo junto com você. E aí o que vale destacar, Zé, que às vezes o custo inicial um pouco maior com uma tecnologia que te entrega um trabalho em cima das exceções e não tendo que olhar o todo. Ele já é uma contrapartida dessa balança na operação. Quer dizer, se eu vou reduzir o custo de operação, ele por si só já justifica. Você falou da... A questão dos radares, ele traz isso de forma muito clara também. Você fala, putz, coloquei um sensor IP desse tamanho lá, cobriu meio milhão de metros quadrados e reduziu o custo operacional, às vezes de um posto de vigilância, o sistema já ficou barato para caramba. Exatamente. Apesar do custo inicial parecer ser um pouco mais alto. Então, põe isso na conta. Começa a parecer, exatamente. A gente começa a desmistificar. Aí entra no item 3, a não ser que alguém queira comentar algo, que é a manutenção. Você começa a mostrar, você tem que ter histórico no mercado, para mostrar índice baixo de manutenção. A solução tem que ter durabilidade. Aí gera eficiência. E aqui no item manutenção entra a importância do relacionamento B2B 4.0, que a gente sempre fala nos programas. a parceria com integradores capacitados. Porque, além de ele contar, no nosso caso, com o pós-venda da Techboard, com suporte, manutenção, peça no Brasil, para a América Latina e Estados Unidos, que a gente atende. Tudo aqui. Então, a gente conta com integrador. Ele planeja as preventivas, ele tem um contrato de manutenção, ele está capacitado para corretiva. Esse é um ponto importante. Manutenção tem que ter rapidez, tem que ter baixo índice de manutenção. Não adianta nada a gente ter uma pecinha ali barata, mas tem que trocar todo dia. O que você tem que ter é a garantia do atendimento. Acho que aqui na manutenção, o fundamental é ter ao lado o parceiro integrador. Bem preparado, ele vai ter ali um estoque de emergência e conta com o nosso estoque. A Techboard, por exemplo, mantém estoque de tudo. É no Brasil, embora o produto seja italiano, está tudo no Brasil. Certo? Então, você conta com a fábrica. Isso é importante saber. Quem é o fornecedor? Manda. E também desenhar qual é o modelo de manutenção ideal para o cliente. Porque, às vezes, também, até a própria integração, ele vai lá com um discurso pronto, um único modelo de contrato de manutenção, com um tipo de SLA, um tipo de cobertura e a gente entender como é o dia a dia do cliente para conseguir formatar o escopo da manutenção para aquele cliente de forma que realmente o atenda tecnicamente com o lado financeiro que faça sentido para ele. E tem coisas aí para a gente trabalhar. Visitas preventivas, de repente, dependendo do tamanho do cliente, da operação dele, em vez de ser visitas mensais, pode ser visita bimestral ou uma visita trimestral, qual o tempo de atendimento. Você, de repente, dividir para tal atendimento, o SLA é menor, para outro tipo de atendimento, o SLA é um pouco maior. Ou seja, então, na manutenção, tem muito espaço aí de manobra para conseguir atender o cliente, levar os serviços que ele precisa, que é realmente o que você falou. entender o equipamento, o produto que você vendeu, o quanto de problema ele dá, o quanto de histórico de peça, hardware, software, dá problema. E a integração consegue, na parte da manutenção, desenhar esse escopo mais próximo da realidade do cliente, tanto de uso, quanto também na questão financeira. Adalberto, nesse item manutenção, o nosso mercado, ele não é ainda tão maduro, o mercado de segurança. Eu acho que a gente tem muito a aprender com outros mercados, pela importância que tem. Eu tive a oportunidade de participar do Sibat, por exemplo, lá e visitar a Embraer, com o pessoal de Israel. E na visita a Embraer, é uma lição absurda de um negócio que a gente não ouve falar no nosso mercado, que é manutenção preditiva. A gente fala de manutenção corretiva e a gente fala de manutenção preventiva. Corretiva e preventiva. e a preditiva. O avião, ele não troca a peça só depois que deu problema no ar. Ele sabe que ela tem uma vida útil X, e aí, de tempos em tempos, antes de ela dar o problema, você já atua em cima desse item, para que justamente você possa prevenir e não ficar inoperante. Com a indisponibilidade, né? Exato. que é o quarto item que é justamente a disponibilidade. Além do ponto também, Zé, só um parêntese, que a gente tem também a questão é de melhorar o discurso sobre a manutenção para os clientes, porque o cliente, ele sempre vai fugir de ter custo recorrente. O cliente, ele sempre quer correr disso. E a gente ter o discurso e, obviamente, efetivar, praticar a manutenção de forma que traga bons resultados para o cliente, mas principalmente trabalhar no discurso porque é muito comum você vender lá o projeto e o cliente entende que não, mas tem um ano de garantia, né? Só que a gente precisa ponderar direito o que é garantia, qual é o tipo da garantia e o integrador precisa saber valorizar e expor para o cliente que garantia não tem relação com o contrato de manutenção. São escopos completamente diferentes que a gente precisa pontuar para o cliente, sim, para a gente conseguir melhorar mesmo nesse quesito, Kleber, porque tem muito projeto que ele até foi bem concebido e implantado, mas depois de um tempo a percepção do cliente não é tão boa por falta de manutenção. Não foi porque o projeto foi implantado errado ou com produto ruim. Então, isso tem impacto direto na satisfação e percepção de valor do cliente a longo prazo. Já escutei o que você disse aí, Adalberto. Mas tem um ano de garantia. Keyboard, por exemplo, tem garantia balcão. O integrador tem que estar ao lado. Então, um sistema operacional junto, um contrato de manutenção junto com o cliente que faça retirada, substituição, envio para manutenção, ou pressão. Vamos lá, uma câmera parou. Quem disse que a câmera... Parou a câmera, parou o monitor da central. E aí? Sim. ou seja, a parte intelectual de diagnóstico, isso custa, né? E talvez seja a parte que mais precisa ser valorizada. O Zé falou da catraca. A catraca tem parte mecânica, tem parte da controladora, você tem os elementos sensores, sensor de giro, você tem os pictogramas, você tem os leitores. Quer dizer, o que está dando problema, né? Uma coisa que eu percebi uma vez foi que eu estava com um projeto e o integrador, eu estava fazendo consultoria para o integrador e ele estava justamente reclamando dessa falta de valorização do cara não entender o quanto custa o produto. Eu falei, olha, você já experimentou, por exemplo, pega aí, coloca na tua proposta o custo para o ano e o custo para a garantia, que ele tinha um equipamento de garantia de cinco anos, né? O quanto custa isso a longo prazo? Para ele entender, né? Já que você quer que ele entenda e valorize, faz a conta por ele, né? Mostra ali, olha, você fazendo isso, você vai ter isso de economia, comprando material melhor, você vai tirar um bônus ali na frente, parará, parará, tal, tal, tal. Ele não sabia fazer, cara. Ele estava querendo ser valorizado, mas ele também não entendia o processo, né? Então, é importante que ele consiga pontuar isso tudo, né? Senão, ele vai ficar preso nesse ciclo vicioso, né? Porque ele não sabe... Não, isso cadê a gente, realmente? A gente precisa mostrar para o cliente. Veja, até o... Só um parênteses também, o Renato Vicente, de parceria amiga, ele coloca aqui no chat também que manutenção, às vezes, está muito atrelada ao contrato de locação, operação do contrato. Eu acho que também, mas a gente precisa mudar esse discurso, porque ela está atrelada ao projeto, à venda inicial do projeto. O cliente quer jogar esse discurso para depois, mas a gente precisa mostrar para o cliente que não. E isso a gente trabalha muito, não é? A melhor hora de vender o contrato de manutenção é quando você está vendendo o projeto. antes de você começar a passar o primeiro lance de cabo, já tem que estar vendido com o contrato de manutenção. Esse é o melhor momento. O comercial tem medo de tentar, às vezes, fazer com que o cliente enxergue que ele vai gastar mais do que só o custo inicial, não é, Adalberto? Por isso que essa abordagem, Kleber, é importante. Talvez sirva para que a gente aprenda a fazer um menu e treinar o nosso pessoal para encarar de frente e mostrar a realidade disso aí. E mais do que isso, né, Zé? Mostrar para o cliente, mostrar para a nossa audiência, para o cliente, que essa compra não é só o primeiro investimento. Primeiro investimento. O Benedantas fala assim, é importante levar o cliente para ver outro projeto, para ter uma visão e tal? Sim. Esse é o histórico importante que te dá garantia e a gente levar. A gente teve aqui no B2B, por exemplo, lá o Lucas da Cressol, como eu falei anteriormente, a gente pode, ele e outros clientes se dispõem, eles já disseram, a gente se dispõe a falar sobre a solução. Claro que eles não vão fazer propaganda, eles têm uma ética zelada e não é uma propaganda, mas o fato deles falarem como é uma operação deles e como é o índice de manutenção, qual é o problema que ele tem, ajuda a gente a balizar a nossa empresa e ajuda o nosso cliente, futuro cliente a entender como é que é aquela solução, como é que funciona. O André também, o André Botelho, da grande Andrezinho da SDC Engenharia, fala dessa dor que ele tem, você imagina que eles que são desenvolvedores de soluções de hardware, também de fazer o pessoal enxergar valor e pensar nos custos de upgrade, RMA, garantia, suporte, em conjunto com os fabricantes de hardware e software e com o integrador. Então, super importante, falamos de três, vamos para a quarta, Zé? Vamos para a quarta. Porque essa na área de segurança é fundamental. Então, se tempo de inatividade, não tem nome aos tópicos só para facilitar a gente, como eu disse, não é receita não, mas é tempo de inatividade. O que a gente pode dizer? Podemos afirmar que a parada de um sistema de segurança pode gerar prejuízo financeiro, prejuízo pessoal? Você imagina a parada de gestão de segurança por incapacidade de atender alarmes. Qual o valor disso? Então, o sistema tem que ser confiável, baixo índice de falhas, como a gente falou anteriormente, no item 3. O integrador parceiro tem que estar muito bem capacitado. O estoque de peça de reposição e pós-venda preparado para o atendimento, com rapidez. Isso diminui muito o tempo de inatividade ou até zera, porque, se for rápido e o integrador tiver ali um bom contrato de SLA ali com o final, a coisa vai ser resolvida de imediato. Um sistema para uma instituição bancária, por exemplo, talvez seja complicadíssimo, de dizer para a chefia lá da segurança que parou o sistema, que é um subentendimento do banco. Não, veja bem, começa com veja bem, uma falhazinha ali e aconteceu um assalto que roubaram só R$600 mil da agência. Você imagina a confusão que isso causa dentro de uma empresa. A gente não torce para que ocorra, mas a gente alerta que pode ocorrer. Esse é um dos papéis mais importantes nessa hora, é mostrar a inatividade. Eu acho que o integrador está ao lado, não é, Adalberto? Sim, total. E pega link com duas coisas. Uma com o que o o Adalberto falou também sobre a gente fazer uma analogia com o carro, que às vezes fica fácil até para o cliente final entender. É aquele negócio, foi lá e comprou o carro, aí o carro deu problema, ficou cinco dias sem poder dirigir. Você tem consciência que isso te custa dinheiro, né? Eles falam, ah, mas eu já comprei o carro. Não, está te custando dinheiro, porque você comprou o carro para poder usar. Se ele está cinco dias sem poder andar, logo você pagou mais caro por ele, então, né? Porque você pagou para poder usar 30 dias no mês e você só usou 25. Então esse carro te custou mais caro. E o outro é com a manutenção, porque se é um equipamento que se eu não posso ficar com equipamento inativo, uma alternativa é eu também ter um contrato de manutenção com SLA extremamente baixo para eu não ficar com o projeto parado. Só que isso faz custar mais caro. Então se eu tiver um equipamento mais robusto que me garante um nível de inatividade muito baixo, de repente eu posso ter um contrato de manutenção com um escopo não tão rígido e, ou seja, isso ajuda nesse cálculo total do custo do projeto, né? Perfeito. O nosso grande amigo Renato Vicente fala em POC, etc., manutenção atrelada à locação, sim, depende de cada caso, né? Que a gente encontra no mercado, tá certo? Lá, voltando lá na POC, no início, na venda, obviamente, é claro que a gente faz a POC e ela tem a tendência a funcionar, você está dando toda a atenção. Eu quero ver depois a gente sustentar uma operação como essa que a gente deu o exemplo, né? Aí é que a coisa pega, né? Por isso, visitar um projeto em andamento também é importante para saber sobre esse quesito, né? E... É, hoje o cliente pede a POC é quase que um... É lei, né? Eu vou dizer que em vez de proof of concept é um try and buy, viu, Zé? É teste e compra, né? Mas tem que tomar todos esses cuidados de análise. Eu acho que não tem tanta relação assim da análise como um todo, né? É só a questão da experiência do cliente para ver se o produto realmente se adequa ao ambiente dele, se atende às necessidades dele, especificamente, para isso que a POC serve como uma grande ferramenta. E hoje, dificilmente clientes corporativos, grandes clientes, compram sem efetivamente fazer a POC. O quanto da POC a gente pode traduzir em estabelecimento de confiança? Porque eu percebo que muitas vezes o cliente ou já tem uma ideia do que ele quer ou do que você faz, né? Mas ele pede a POC para saber se você atende bem, ele pede a POC para saber conhecer um pouco melhor com quem ele vai trabalhar ali, né? Acho que é importante também a gente conseguir, sabe, ter o aprocho necessário para entender isso, porque muitas vezes você começa uma POC né? Eu já passei por isso. No começo da POC você já estabelece a venda, né? Ou então, o cara, tem que fazer POC para o cara, que saco. Aí eu vou lá e faço a POC de qualquer forma, enrolo para fazer a POC porque eu acho que o cara está ali querendo ganhar tempo e perco a venda ali naquele momento. Acho que é super relevante a tua colocação, Silvano. Mas lembra que é uma fração de tempo. A melhor condição é você enxergar quem já tem, quem já tem, que é uma coisa é o namoro. Aí vem o noivado, depois vem o casamento, depois vem o tempo de casamento, os 10 anos, 15 anos. E aí é onde, de fato, você consegue enxergar realmente a relação que você tem de longo prazo. É porque existem algumas instituições que eu já passei por essa situação onde o cara não pode ir em outro lugar por questões de compliance. às vezes um cara do setor financeiro não pode ir em outras instituições financeiras ou não é permitido a entrada por uma questão de compliance, segurança, de normas e tudo mais. E eu já percebi que muitas vezes o pessoal pede a POC, o cara já rastreou o teu produto, o cara já entendeu a tua solução, ele já viu um monte de coisa, ele usa a POC para entender com quem ele está lidando. E muitas vezes algumas empresas levam a POC assim, mas tem que fazer POC, poxa vida, mas é perda de tempo e tudo mais, então não vale a pena ter um kit ou dois kits específicos para POC, porque a gente sabe como é que é. Produto de POC, cara, você não vai conseguir vender depois, dificilmente você vai conseguir vender depois. Então às vezes tem esse investimento de produto e vale super a pena. Se eu tenho uma política de POC bem estabelecida na minha empresa, eu posso ser um fabricante ou um integrador, não importa, mas se eu tenho isso daí bem estabelecido, o cara chamou, assinou a POC, se já assinou, o pessoal já vai, faz a POC e volta no tempo certo, esquecer, é ter relatório de entrega, é ter relatório de retorno, critérios prévios estabelecidos, é ter as obrigações do cliente, as partes, as obrigações do cliente. Eu já vi, Silvano, situação de fabricante, entregar equipamento de POC, esquecer que entregou, cara. E o cliente esqueceu de testar. E o cliente esqueceu de testar. E aí quando o cara cobra, Adalberto, e aquele equipamento lá, porque alguém da contabilidade cobrou a nota fiscal de demonstração que foi, não voltou, aí o cara pede o equipamento de volta, não, deixa mais 30 dias que meu gerente não deu tempo dele ver, porque não estabeleceu prioridade. Não tirou nada a caixa. Adalberto, ou até, ou até, ou até, porque ninguém usou nesses 30 dias não era importante. Não era importante. Ixi, é isso. E aí, Adalberto, esse produto perdido entra no ROI. Sim, negativo, né? É. É o ROI negativo. É isso, Adalberto. Bom, item 5, né, Cleber? Tudo isso para gerar o item 5, né, Zé? Economia, e depois resultado, né? Sabe o que a gente falou até agora? Nós falamos indiretamente de economia, né? Você pensa assim, possibilidade de locação. Custo inicial já é uma economia, tá certo? A gente faz isso lá na Tech World. você ter menos operadores por turno, menos gente na operação efetiva de segurança, economia em mão de obra. A inteligência de analíticos de vídeo, etc., no nosso DJI, por exemplo, não depende de tecnologia embarcada em câmera, etc., né? Respeita legado. Imagina, economia de montagem na central, como a gente falou, menos monitor, menos tudo, economia. Automação completa de um local, como a gente faz, né? Faz toda a parte de automação, por exemplo, de uma agência bancária. Economia, ao atender alarme, com ação efetiva impedindo ocorrência. A gente tem que saber mensurar isso. Não tem como não mensurar isso para o cliente. Política de sustentabilidade, por exemplo. O cliente tem essa política de sustentabilidade, economia, energia? Então, se você desliga as suas agências bancárias com automação, economizando, energia elétrica, esse é um baita número que parece que ninguém leva em conta, gente. Impressionante, certo? E, falando rapidamente sobre até a aplicação que a gente tem do gerador de fumaça, se ele aplicar o Sanifog, eu vou fazer um jabá, né? Ele vai economizar também. Além de fazer a prevenção da invasão do ambiente, fazer a sanitização do ambiente, né? A gente garante pelo menos que os ladrões vão sair limpinhos lá da central da agência, né? Isso é economia em multi-aplicação do sistema, né? E eu acho que, fechando essa parte da economia, tem um fator aí que está dando bastante pano para a manga, como dizia antigamente, né? Que é atender a LGPD. Acho que, como a nossa solução atende a LGPD, vem na Europa e já atende lá a GPDR, o sistema aqui o Nelson de Sá, que é um, posso dar até que pôr de especialista nisso, a gente, ao atender esses regulamentos, a gente evita a lembra da privacidade e proteção de dados e você economiza, isso ninguém pensa em esse, vai ser um próximo cópico forte, economia em causas e processos de uso indevido de dados. Imagina quanto vai custar isso no futuro. Então, isso sim, economia. Não foi que a gente junta todas essas economias, aí a gente chega no resultado final. Aí a gente chega no resultado. Nessa hora, a gente está fazendo, prevendo o custo de energia, prevendo o custo de inatividade, prevendo tudo que faça realmente parte do preço total que o cliente está comprando. Nessa hora, a gente comprova que o resultado final é positivo. E como o Adalberto falou, a gente estava ali na conversa, acho que o ROI vem em seguida disso tudo, né, Adalberto? Acho que a gente fecha o assunto com essa demonstração clara de que o barato sai caro, né? O ROI é o cara da contabilidade lá? É. Zé, quem quiser entrar em contato com você, com a Techboard, faz como? Bom, além de poder usar o e-mail lá da gente, é o j.dias, arroba, techboardgroup.com, o Ângelo Valério está aí, ele pode colocar para a gente no chat, pode chamar no meu telefone também, no WhatsApp, hoje a gente está muito online falando no WhatsApp, né, 11-999-75-3102, estamos lá à disposição, foi um prazer falar com vocês aqui nesse café. direito a fazer um bullying, não? Claro, obrigado, bullying aqui é liberado, bullying é liberado. Alberto, boa semana para você, Adalberto. Desnecessário, desnecessário. Boa semana para você, Adalberto. Adalberto, Kleber e Silvano, né? Você pode mandar para os três. Não, eu fiquei muito feliz que finalmente Guarani ganhou alguma coisa, que legal. Em casa, Depois que acabar o programa, aí a gente responde. Muito importante que a gente estava falando de retorno de investimento, né? Você considera que todo retorno de investimento que o Palmeiras fez nos últimos anos para um merrequinho na pandemia vale a pena? O Paulistinha, não é, Silvano? O Paulistinha é esse, meu amigo. O que você é de aquisição? Quando eu ganho o Paulista, ele valoriza a quantidade de títulos, né? Quando é o Palmeiras é Paulistinha. Vamos para a frente que atrás vem gente. Esse Roy é ruim. É isso aí. Eu gosto disso aí. A gente tem amigos aí no mercado que infelizmente torcem o Corinthians, mas são grandes pessoas. O Zé guardando até o final isso. Não esquece, acompanha a gente, 17 horas, arquitetura de segurança, muito especial hoje e mais especial ainda, segurança em pauta, às 19h30, e a gente se vê daqui a pouco, certo, pessoal? É isso aí, galera. Uma informação importante, a gente sabe que o Adalberto não é coritiano. Não tem como, a gente colocou aqui no estádio, se todo mundo começa a gritar é nós, é nós, ele grita somos nós, somos nós. Está cheio de gente reclamando aqui, Renato Vicente, Everton Lima. Ficou chato. Um abração para você. Obrigado pelo prestígio. Valeu, pessoal. Muito obrigado. É isso aí, galera. Nos vemos mais tarde, 19h30, estaremos lá, o Quarteto Fantástico estará. Você tem certeza, Josué? Dá tempo ainda. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.